Você tem vontade de fazer collab? Collab é uma parceria com algum outro influenciador, tá? Ah, eu aprendi essa palavra aí, esse... Eu não sabia o que era, não! Collab, um monte de desocupados se reúne pra poder escolher um lugar e vamos pra lá fazer as besteiras que eles faziam sozinhos, tudo junto. É isso, né? Pô, é da hora. Tu já fez algum? Já fiz. Essa é a melhor definição de collab que eu já ouvi na minha vida. Verdade. É porque é total isso. Junta um monte de cara que não tem nada pra fazer. Eu vou apanhar, porque tem uns caber que se acham. É? E aí, me escuta falando um negócio desse. Vai dizer que eu tô prostituindo a classe. A riegua. Tcham!